E aí galera, tudo bem com vocês? Uma boa tarde, estamos aqui de volta com mais novidade. Agora estamos aqui com Extra Power Energy Drink da Zizan. É um novo Energy Drink que é elaborado aqui em Portugal, mas tem parceria com Marrocos. A elaboração do produto é realmente nova. Vamos experimentar, desvendar o sabor, desvendar exatamente a bebida que é uma bebida funcional, bebida energética, a qual geralmente nós falamos aqui no canal e que também provém de alguns tipos de conteúdo dentro da bebida que significa taurina, cafeína que faz todo o efeito na gente e também vitaminas B6, B12, B9, que mais? A L-carnitina, a niacina, a riboflavina, enfim, são tipos de ingredientes que fazem com que a bebida energética atue no seu sistema nervoso central e faz com que o seu metabolismo comece a acelerar e nós possamos ter o que? Mais rendimento nas nossas atividades diárias, né? Enfim, pessoal, hoje nós vamos desvendar o mistério desta bebida, tá? Já estou com o meu copito aqui, já estou com a bebida aqui, então vamos brindar para começar, mas antes de iniciar, peço aqui a gentileza de vocês, olha pessoal como é gratificante estar falando com vocês, mas se não for desta maneira, fica complicado para nós, precisamos que vocês deixem o like para nós e fortalece o canal, se inscreva para que novos vídeos cheguem até vocês e vocês possam partilhar conosco as novidades, ok? Enfim, vamos continuar, vamos saber sobre sabor, teor de gás, teor de cafeína, coloração e o cheiro da bebida em si e também vamos ver se realmente o produto condiz com a proposta deles aqui. Vamos nessa? Então vamos lá. Vamos abrir, vamos abrir, opa! A cor do produto realmente é condizente, porque a bebida energética tradicional é realmente desta cor. Agora vamos saber se o cheiro chega até nós com mais facilidade ou não. Realmente já está aqui o cheiro, é bem forte o cheiro, mas vamos ver se o sabor condiz com o tipo de produto, o gás, se vai realmente ser aquele gás pesado que enche ou se não, ou se é aquele que dissipa logo. Vamos a ver? Vamos lá. Gente, isso aqui é fabuloso, muito, muito, muito saboroso. Sabe o que lembra essa bebida? Lembra o início da Red Bull, né? Quando ela iniciou no mercado e colocou os primórdios do Red Bull e tinha esse sabor bem parecido com o Red Bull, bem parecido e também lembra o sabor daquele Euro Shopper que eu falei para vocês naquele canal, naquele vídeo que eu fiz no canal, né? Realmente não é tão doce, também não é tão amargo e também não tem tanto gás assim, porque o gás vai se dissipando com mais rapidez. Para quê? Para que incentive a gente a quê? A consumir rápido o produto, né? Porque ele já vem gelado e tem que suprir a necessidade da gente cumprir com o papel do exercício físico. Enfim, a cor é condizente, tem pouco gás, não tem muito açúcar, é uma bebida que tem um sabor muito bom, que mais? A coloração é muito boa, o cheiro é agradável, a aparência da lata é uma aparência bacana, não é nossa, fenomenal, como por exemplo a Monster, né? Que nós estamos acostumados a falar aqui no canal, porém, realmente é muito bacana a proposta deles, né? E extra power é o quê? Mais poder, mais força, né? Para que a gente possa caminhar aí. Nossa, é muito boa, muito boa a bebida. Então, enfim, galera, eu posso dizer para vocês que a nota que eu vou dar aqui para o produto em si é 7.8... 8, 8, 8, 8, vou dar 8 para a bebida, 8, muito boa, muito boa, realmente é muito boa, vale a pena vocês experimentarem, procurem aí, porque tudo que contém nela realmente vai fazer um grande efeito no teu organismo. Eu estou sentindo, e cuidado, tem um teor elevado de cafeína, são 30 miligramas por 100 ml. A lata tem o quê? Vamos ver, 500 ml. Então, são 150 miligramas de cafeína, né? E é bem elevado o teor de cafeína. Eu já estive experimentando Monster, que tem 180, 160, e Rockstar, por exemplo, já peguei de 200, né? Que é mais forte ainda. Então, quer dizer, tudo depende de como você usa a bebida, tá? Sempre dividir, ou se for tomar, pratique uma atividade física, ou então caminhe bastante para transpirar mesmo, né? Ou fique sempre em movimento. Não fique muito tempo deitado, sentado, que realmente a cafeína, se você fica abaixado ou deitado muito tempo, quando você levantar a cafeína vem com tudo, e é capaz de te dar uma dor latejante de cabeça, e você passar aqui, ó, botar tudo para fora. Enfim, pessoal, essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? Novidade é novidade, vale a pena vocês experimentarem, tá bem? No próximo canal, no próximo vídeo que eu for fazer, talvez eu já trague uma ideia para vocês do que significa cada ingrediente, como taurino, o que significa taurina, cafeína, L-carnitina, niacina, tudo isso, para vocês saberem logo, exatamente o que é que é, tá bem? Para vocês se interarem mais, ok? Deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam, se vocês já experimentaram, se já conheciam, ou se compraram há pouco tempo e já consumiram, ou se ainda não e querem experimentar, enfim. Deixem os comentários aí para a gente, para a gente ter essa interação, tá bem? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, que vocês possam sempre continuar aí conosco para ter novos vídeos, tá bem, galera? Um abraço, um grande abraço!